No restaurante do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, no Parque de Exposições, a diretoria reuniu parceiros e patrocinadores da Fenamilho para homenagens e agradecimentos. A NTV recebeu destaque pela grande cobertura da festa, que foi de esforço e dedicação coletivos de dezenas de profissionais, em show de imagens e qualidade. Esse reconhecimento, ele é traduzido da reciprocidade, tanto no apoio que nossos veículos de comunicação prestam e prestam ao sindicato, como o sindicato que abre essa oportunidade para, principalmente a NTV, mostrar ao pessoal de Patos de Minas e da região, que não vem ao Parque de Exposições, a grandeza que é a Festa Nacional do Minas. Essa iniciativa de hoje, ela é um incentivo para nós, para todos os patrocinadores e apoiadores do sindicato, para que a gente consiga fazer uma Festa do Milho do ano que vem, ainda maior, ainda mais brilhante, e que atenda a expectativa de todos. E, como sempre, nós estaremos fazendo a cobertura, como fizemos nesse ano, na mais alta definição possível, levando a todos eles esse evento que está voltando a ser aquele evento de repercussão nacional. A Festa Nacional do Milho é nacional e cabe a nós, como veículo de comunicação, fazermos isso nacionalmente, através dos nossos canais abertos e também das redes sociais. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram o sindicato rural a fazer uma festa maravilhosa, como a televisão, a rádio, aos patrocinadores, que é muito importante. E a festa foi maravilhosa, o resultado foi muito grande. Então, quero agradecer a cada um de vocês que participou. Vocês que apoiaram de forma também decisiva, como sempre, a NTV teve um papel fundamental no sucesso desse evento, desde o início na divulgação, depois na cobertura, e foi excelente. A Agência Ilustra trabalhou em ritmo frenético por quatro meses para a realização da Fena Milho. Além do reconhecimento do trabalho da imprensa, destaca a importância dos patrocinadores para a realização da festa. Nós somos quem passa a sacolinha, quem sai fazendo contato com os patrocinadores, com todo mundo. Então, esse momento agora é muito importante agradecer. Esses patrocinadores que apoiaram, acreditaram no evento, como eu disse, são fundamentais, porque é o primeiro, o start do evento, para nós, o termômetro, é quando o patrocinador abraça. Se o patrocinador abraça, acredita, aí ele começa, o contágio começa, a cidade começa a entrar no clima. A Fena Milho 2024 foi marcada pelo sucesso também nos resultados. Uma prova do empenho e da dedicação do sindicato. É só satisfação, eu falo que nos últimos 70 anos, acho que foi a festa mais rentável que já teve. Números fala, a gente está aí com a equipe que trabalha aqui há muitos anos, nós fizemos a maior festa nos últimos 70 anos. Dá para revelar esses números? Falar números é difícil, mas que nós triplicamos o caixa do sindicato, desde que nós assumimos, foi uma preocupação da gestão anterior, achando que a gente ia destruir. Não, nós triplicamos em pouco tempo, está aí faltando um mês para um ano de gestão, nós mostramos que a gente dá conta de fazer. Foi criticado por vários, muita gente falou, você vai candidatar, você não é capaz. Até membros da minha diretoria, o Juninho não vai dar conta, o Juninho não é capaz de gerir um sindicato desse tamanho, que o nosso sindicato é gigante. E graças a Deus nós demos conta e mostramos para a população. Mas isso é um esforço, é um trabalho de amor. E o trabalho não para. A Fena Milho 2025 já tem data marcada para acontecer. E a diretoria promete uma edição ainda melhor. Em outubro, já tem show de lançamento da festa. Nós vamos fazer o lançamento da festa agora em outubro. Nós vamos fazer um show, acho que vai agradar quase todos, que nem Deus agradou. E a Fena Milho vem em 2025, do dia 16 a 25 de maio. A atração pode falar já? Não, não pode porque a gente não tem contrato fechado. Então é arriscado, mas a gente está com os nomes. Não assim, a agradecer foi muito pesada. E a gente não está querendo repetir muitos. Alguns vamos repetir, mas vai vir novidade. Nós temos uma obrigação de fazer em 2025 melhor do que em 2024. Então a gente está analisando todos os detalhes, mas é isso aí. Em 2025, pode aguardar que vai ser muito bom.